Como forma de assinalar o Dia Mundial da Árvore, o município de Bragança organizou diversas atividades para as escolas. Uma manhã diferente e cheia de diversão a que os mais pequenos tiveram a oportunidade de participar. Inclui-se também a celebração do Dia Mundial da Poesia com jogos sobre a mesma. Sim, é verdade, o Dia da Poesia também se comemora. Nós temos vindo a associar estas duas iniciativas por forma a que aquilo que tem a ver com a capacidade criativa, com a própria capacidade de leitura dos nossos alunos que se desenvolva um conjunto de iniciativas e de atividades que estimulem também esta prática que é facto extremamente relevante e obviamente que num contexto escolar é sempre diferente mas trabalhando-a num ambiente mais descontraído também acaba por valorizar aquilo que é a própria atividade dentro da escola e também com o grande contributo que sempre os senhores professores colocam nestas iniciativas. Na área de acolhimento empresarial das cantarias reuniram-se as escolas do Conselho, não faltaram brincadeiras nos insufláveis, um pouco de cultura nos jogos e como não podia deixar passar todos plantaram árvores comemorando o seu dia. Sim, este ano, à semelhança do que vem sendo hábito já, o Conselho de Bragança tem vindo a comemorar este dia envolvendo as escolas. Hoje temos aqui cerca de 300 crianças do quarto ano de escolaridade, de todas as escolas do Conselho que estão aqui a dar o seu contributo para contribuirmos também para o melhor ambiente plantando uma centena de árvores, fazendo com que o Conselho de Bragança e todo este nosso território que já de si é extremamente rico do ponto de vista ambiental, continue a sê-lo também mais próximo da área urbana. Um ato importante para o futuro, deixando a cidade de Bragança mais verde e cheia de vida. O dia da árvore foi passado da melhor forma, com muita animação e consciencialização. O dia da árvore foi passado da árvore.